Valeu Fabrício Cabelos, fecheja e decore Quando vi aquela bunda passando na minha frente, viajando em movimento Na hora a minha mente passou porra de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura promovendo o sofrimento Tu nem tem frescura, mas deve ser a cura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião, uma princesa, uma pressão, só papo, papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Então viagem de avião, uma princesa, uma pressão, só papo, papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Deixa ela passar, minha câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa calçadão, aí tudo com fomenta O tempero dela tem pimenta Então viagem de avião, uma princesa, uma pressão Só papo, papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Eita viagem de avião, uma princesa, uma pressão Só papo, papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Quando vi aquela bunda passando na minha frente, viajei no movimento Na hora a minha mente, me socorro de repente, imagino tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura, promovendo o sofrimento Tudo dentro é frescura, mas deve ser a cura, mas ninguém é puro mesmo Eita viagem de avião, uma princesa, uma pressão Só papo, papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Eita viagem de avião, uma princesa, uma pressão Só papo, papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Deixa eu te beijar, em câmera lenta O governador, baixa passagem que o bolso não aguenta Usa a calçadão, cê pode foto comer O tempero dela tem pimenta Eita viagem de avião, uma princesa, uma pressão Só papo, papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Eita viagem de avião, uma princesa, uma pressão Só papo, papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração O nome dele é Kelso Diesel Kelvo Diesel, os irmãos Diesel Caio Atualizações Irã Gravações Não Tato Roberto Teclas Filho Pirano da Percursa Leão da Mídia Rafa Pofinho Formosa Sai de casa pronta pro bairão Pronta pro bairão Gostosa De um jeito que eu como na sua mão Como na sua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abondonei essa tal de vida louca Mas a raba dela eu não largo não Vai mostrar um peitinho pra mim Me pina esse rabetão E ela já tá louca Vai se acrescentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar um peitinho pra mim Me pina esse rabetão E ela já tá louca Vai se acrescentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Mais um sol Mais um sol com a qualidade De vindo gravações De vindo gravações De vindo gravações E ela já tá louca Vai se acrescentar em mim Eu nunca vou falar não Eu nunca vou falar não Paredão burra verde Gol do frango Vou passando pelinho pro velhino Olha o Thiago download No baile do Pantanal Tu quer putaria Só o Basco novinha Só o Basco novinha E avisar pra tua amiguinha Que hoje vai ter festinha O destino é o Pantanal Sabe que nós patrocina Desembarque citando novinha Desembarque citando novinha O destino é o Pantanal Sabe que nós patrocina E se embarca citando novinha E se embarca citando novinha Que o patrão te patrocina E se embarca citando novinha E se embarca citando novinha E se embarca citando novinha Que o patrão te patrocina Mais um show com a qualidade O bem, o grava só O bem, o grava só O rei dos paredões E no baile do Pantanal Tu quer putar E é só o básico novinha Só o básico novinha E avisar pra tua amiguinha Que hoje vai ter festinha O destino é o Pantanal Sabe que nós patrocina E se embarca citando novinha 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 Que o patrão te patrocina Foi como eu falei pra vocês Nem lindo demais vale dar trabalho E nem feio demais vale causar vergonha Só o básico novinha Só o básico novinha O suficiente para te levar ao acaso Vamos juntos Na festa das venenosas Eu passei foi de radim Trajado de lacosta Essa fada gosta assim Ficar logo excitada Quando vê o novo em um presente Tudo doida pra aceitar Na minha ponto 40 Eu fico toda escrita Como vigiliação Vem, vem, vem Vem colocando Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem에 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Colocando, colocando, colocando Mais um jogo, o Atalidade Tem vinho, grava só aí Tem vinho, grava só aí O rei dos caridões Na festa das venenosas eu passei foi de radim Trajado de lacosta e safada gosta assim Fica logo excitada quando eu não vi um presente Tudo doida pra citar na minha ponta quarenta Eu fico toda a escritura como vigilias Vem, vem, vem colocando Vem, vem colocando Vem, vem colocando Vem, vem colocando Vem, vem, vem colocando Vem, vem colocando Vem, vem colocando Vem, vem colocando Vem, vem, vem colocando Vem, vem colocando Vem colocando Vem, vem colocando E gostou da pegada, me pediu de novo Pressão na safada, me chamando de cachorro E ela que é de quatro, de frente no todo Nem encaixa o instrumento, ela já tá virando Toda vez que eu dou pra ele, meu trisão é cabo Por isso eu dou de novo, eu dou de novo, eu dou de novo Toda vez que eu dou pra ele, meu trisão é cabo Por isso eu dou de novo, eu dou de novo, eu dou de novo Então senta sua paixão, vem fuder a noite inteira Toma, toma, toma pau Toma, 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 toma Toma, toma, toma pau Toma, toma, toma pau Toma, toma, toma Por isso eu dou de novo, eu dou de novo, eu dou de novo Toma, toma, toma pau Mais um som com a qualidade E gostou da pegada, me pediu de novo Pressão na safada, me chamando de cachorro E ela que é de quatro, de frente no todo Nem encaixa o instrumento, ela já tá virando Toda vez que eu dou pra ele, meu trisão é cabo Por isso eu dou de novo, eu dou de novo, eu dou de novo Toma, 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 toma pau Toma, 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 toma Ofeito é da pula Ofeito é da pula Ofeito é da pula Ofeito é da pula Hoje uma palha de anomalia Vale do norte, fala o Diego Tchau, tchau, tchau